Energia Positiva Bora cantar Vem amar antes que o sol se vá Beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Como é que é São Paulo? É o beat e você é isso Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra que? Pra me divertir e você aí Teu sorriso, tua paz, paraíso, cair bem Com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Beijo quando ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Só vocês, vai, vai! Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu, beat e você é hit Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu, beat e você Eu, beat e você Eu, beat e você G! G! Muito obrigado, São Paulo! Eu tô muito louco!